Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Sei que vocês estão sentindo falta, tamo aí com o Rocket League novamente e vamos jogar aqui. Eu mesmo desaprendi como joga, mas tamo aí. O Ilusio também tá jogando comigo aí na Cal. Fala aí, Ilusio. Parma aí, rapaziada, tô aqui. Nossa, velho, calma aí. Trenético o bagulho aqui já. Ah, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Sai, sai, sai correndo. Ó, chutei lá pro gol. Não, não chutei pro gol, mas... Ah, nossa, mano, eu tomei um pé na cara aqui, mano, que foi longe. Eu ia marcar o gol, mano, tava certinho pra ir, mano. Aí, nossa. Já era, já era, já era. Aí, esse mapa quer dar olhinho. Aí, vai, vai, vai. Nossa, agora vai lá. Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Vai, vai, vai. Ah, eu não consegui, mano. Eu não consigo controlar esse carro. Aí, mano. Aí, Ilusio, ó. Show. Nossa, eu desaprendi totalmente de controlar o carro no ar, mano. Ah, eu tô aqui atrás. Ah, dá pra se quiser jogar mais pra cá, não deu certo. Meu Deus do céu, deixa eu ir pra defesa. Ai, nossa, agora é gol, né? Ai, errei. Nossa, não tem como, não foi. Não, tirei, já tirei, tirei. Aí, pegava o turbo. Nossa, mano, explodiu um neguinho ali que foi feio. Eu? Fui eu? Ah, não deu. Aí, beleza. Vamos pegar um turbo aqui. Ai, passou. Não acredito, mano. Vem, 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 bologuinha. Vem, bologuinha. Vem aqui, ó. Vem. Ah, me trocaram de posição aqui, mano. Nossa, mano. Eu perdi muita noção. Volta, 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 volta. Tira a bologuinha. Desce. Aí, aí. Puxa, puxa, Lúcio. Nossa, eu tô com o bagulho. Aí, mano. Tem que foi mais boa. É. Olha eu voando ali. Vou na bola, hein. Vamos ver. Nossa, no final eu sempre erro. A direção que tá indo. Voltei. Voltei pra defesa. Ah, tem um. Ah, o cara tocou de posição comigo, velho. Ah, errei. Ah, eu não acredito que eu errei aqui. Chute. Eu apertei na hora errada, mano. Tem dois, um, vem alguma coisa legal, mano. Tem um soquinho aqui. Não sei com quem eu vou usar isso. Opa, os caras jogando bem. Opa, os caras jogando bem. Ae, ae, ae. Calma aí, calma aí. Ah, eu voltei, eu voltei. Volta, 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 volta. Toma. Não vai marcar, não. Ainda bem que eu guardei na hora certa, mano. Ainda bem, mano. Deixa eu ver se eu pego isso aqui, ó. Pô, eu tô com um chute, hein. Tô com um chute, hein. Deixa ele vir aqui. Deixa vir. Deixa vir. Vai tomar um pé na cara. Vai, vem alguém voando, vai. Nossa. Eita, mano. O cara congelou bem na hora, mano. Não faça isso, mano. Ainda bem que ele fez, né. Vai pra lá. Ai, caraca, mano. O cara congelou bem na hora que ia. Putz, agora é igual. Não. Ah, mas não. Voltei aqui. Ai, eu tô com o Spin, hein. Caraca, se ele jogar pra longe ali. Deixa eu ver se eu pego. Deixa eu pegar um Turbinho aqui. Vamos ver se dá. Nossa. Quase, velho. Fiz o gol. Ai, me acolou, mano. Eu já tava indo na direção já com o Spin. Boa. Tô no gol. Não, não, não. Ah, o que eu fiz. Ah, tem importância, mas tá ganhando. Não, mas eu toquei de lugar com ele, mano. Ah. Eu devia ter mantido. Nossa, o cara nem relou na bola aqui, mint. Vai lá. Vai lá atrás. Ah, eu vou lá na frente. Nossa, foi os dois aqui junto. Eu tô sem Turbo. Opa, opa. Ah, então pode lugar comigo. Mas marcamos. Você marcou. Eu já tava com... Eu já tava com a... Ah, qual é o nome daquele negócio que gruda lá? Esqueci o nome. O cara fez você correr também, ó. Turbo infinito. O cara tirou de você totalmente. Isso aí é louco. Vamos lá. 4x2, hein, mano. Eu já tô aqui na frente, hein. Vai atrás. Marca, marca, marca. Marca. Ai, quase marcou, mano. Ai, eu tô com um soquinho, hein. Tô com um soquinho, hein. Se ficar na frente, vai tomar a bola. Vai. 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 Fica na frente. Ai, quase. Tô deu. Nossa, velho. Soquinho. Ah, 4x2, hein. Olha, eu tô com... Nossa, quase fiz o gol no soquinho, velho. Calma, 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 calma. Atirei. Grudei com ele, né, na verdade. Ó, ó, ó. Sumi com o carro. Então é isso aí, gente. Deixa o like aí no vídeo. Se vocês querem mais Rocket League, então já vai deixando aí no comentário. É nóis. Valeu, Iluzion. É nóis. Falou. Até o próximo vídeo, gente. Fui.